Não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer precipitar, sabe quando nós vamos parar? Nunca! Nunca na sua porca-vida, né? E aí pessoal do canal, tranquilo? Então antes do vídeo, quero pedir a vocês para apoiar o nosso canal, seja membro, participe do Apoios, Vaquinha ou de qualquer outra forma. A gente também deixa o Pix aí para vocês ajudarem o nosso canal. Estão vendo aí toda a censura que está acontecendo aqui no YouTube, em toda a grande rede social. Então é isso aí, para a gente continuar nessa luta, precisamos do apoio de todos vocês. Muito obrigado a todos, fiquem com o vídeo, sempre com Deus, Pátria, Família e Liberdade. Valeu! A New Age tem uma influência tremenda sobre a vida de pessoas que nunca ouviram falar dela. Sempre que você ouvir alguém dizer assim, não, nós temos que tolerar a religião do próximo, nós temos que aceitar a diversidade, você está ecoando aí coisa da nova era. Só que você não sabe de onde veio. E aquilo lhe parece natural, porque é uma coisa que você ouviu de fonte que lhe parece confiável, que lhe parece representar no treco que você chama de opinião pública, opinião dominante, ou a visão normal das coisas, certo? Então, quanto mais você está persuadido da obviedade aparente de certas ideias, mais elas lhe parecem traduzir a própria natureza das coisas e não ser uma corrente de ideias. Chega até, vamos dizer, a influência, o poder persuasivo de certas ideias, chega a ser um negócio tão poderoso e tão profundo que você negá-las ou você ignorá-las parece ser uma doença mental. Então, por exemplo, se você hoje, em certos meios, você questiona a teoria da evolução, isso não soa como uma ideia ou uma objeção que você tem, mas como uma manifestação de uma ignorância sua ou de uma deficiência mental que você tem, ou de uma neurose, uma coisa assim. Então, continuando aqui. Quanto mais você ignora a origem das suas ideias, crenças e preferências, mais se imagina criador de si mesmo e livre de toda influência externa. Mantido na ilusão da independência, milhões de idiotas repetem o que eles mandaram dizer e fazem o que foram adestrados para fazer. Nada ilustra isso melhor do que a New Age. Nunca um movimento se espalhou tão rapidamente pelo mundo e impôs novos padrões de julgamento, de sentimento e de percepção com tão aparente naturalidade que hoje em dia dificilmente se encontra nos grandes centros urbanos alguém cuja vida mais íntima e até inconsciente não tenha sido moldada ou pelo menos afetada por ele. Seria inútil procurar um conjunto ou sistema de ideias e propostas que definissem a New Age. Reina aí a mais fulgurante confusão e multiplicidade de fontes que nenhum estudo abrangente conseguiu abranger não, nenhum estudo conseguiu abranger estudo em conjunto conseguiu abranger e muito menos ordenar. As interpretações parciais que enfatizam um aspecto em detrimento de outros tornam a coisa ainda mais confusa. Mais fácil é descrever esse movimento negativamente por aquilo que na prática, se não também em teoria, ele busca destruir. Aliás, esse é um método comum, quando a discussão de ideias está lhe parecendo muito confusa você tem que fazer a pergunta do Crocs, que é contra quem eles estão falando. Quer dizer, a corrente de ideias vai se definir não tanto pelo seu conteúdo intrínseco mas pela oposição que ela move a alguma outra corrente que se entende como dominante antes do advento desta nova corrente. É aquele negócio que explicava o Juliano Marias a forma de uma tese filosófica não é assim A igual a B mas é A não é B e sim C tem que ter um não. Nesse ponto não resta a menor dúvida quaisquer que sejam as intenções subjetivas de seus participantes individuais no conjunto a New Age teve e tem como objetivo prioritário dissolver a unidade cristã da civilização ocidental numa pasta de religiões, tradições, espiritualidades, magias e místicas diversas que hoje em dia o cidadão comum já não consegue mais distinguir daquilo que possa ter sido o cristianismo. Se você pegar o cidadão médio de uma grande cidade, São Paulo, Rio de Janeiro, Nova York você verá que o conjunto de sentimentos, de reações que esse indivíduo considera cristão que para ele representa o cristianismo, não tem nada de cristianismo é tudo coisa da nova era quer dizer, já é uma versão já trabalhada e alterada uma vez eu ouvi uma série de entrevistas que o Alfredo fez na rua perguntando assim para as pessoas você acha que você é uma pessoa boa? você acha que você quando morrer você vai para o céu? assim, 100% eu respondo sim eu vou para o céu você diz, por que você vai para o céu? ah, porque eu sou uma pessoa boa eu não faço mal para ninguém eu não falo mal das pessoas eu não roubo não roubei, não matei, etc, etc então o indivíduo acha que o critério do juízo final são essas virtudes banais do dia a dia que são as virtudes da decência, da honestidade, etc ele acha que isso é a substância do cristianismo isso não tem nada a ver com o cristianismo isso aí é a ideologia da democracia moderna como é que este conjunto de reações banais, na verdade se substituiu ao cristianismo? foi exatamente a nova era antes da nova era era perfeitamente possível você distinguir o que era o cristianismo do que não era agora não é mais e isso quer dizer que o cristianismo, entre aspas, que tem na cabeça das pessoas é eminentemente um produto da nova era e não do cristianismo, provavelmente dito então, bom, no conjunto a nova era teve esse efeito então, nesse sentido, ela é um complemento ou uma extensão do famoso programa da Escola de Frankfurt que o Jorge Lucas, no começo da Escola de Frankfurt enunciou como a destruição da civilização ocidental o que é que se opõe, nem para entender dele do jovem Lucas, o que é que se opunha vamos dizer, ao socialismo não é tanto o capitalismo, mas é um treco chamado civilização ocidental ou civilização judaico-cristã é isso que nós precisamos destruir porque isso aí criou em torno da democracia capitalista uma carapaça de proteção de modo que a ideologia proletária se revela é impossível de penetrar ali então nós temos que destruir esta camada de proteção e daí sim a ideologia proletária terá chance esse foi o programa lançado mais ou menos em 2010 pelo Jorge Lucas então você vê que haja ou não uma conexão organizacional nesse sentido e hoje eu sei que existe uma segunda camada de traços negativos identificadores aparece sob a primeira como o pretexto motivacional usado para atrair as massas para o movimento foi de reencantar o mundo essa expressão é uma resposta a uma expressão do Max Weber ele diz que o advento da civilização administrada, racionalizada tecno-científica, etc. desencantou o mundo quer dizer que reduziu a vida há um processo racional e econômico onde a economia está no centro de tudo ela se torna o objetivo principal da vida e o resto é apenas um enfeite em volta então a nova era aparece com essa ideia de reencantar o mundo reintroduzir o elemento mágico, onírico, etc. como o pretexto motivacional usado para atrair as massas para o movimento foi de reencantar o mundo abrindo na casca do cientificismo tecnocrático, materialista uma janela para algo que se chamava a transcendência, a espiritualidade, etc. o movimento comportou também uma parte de antimaterialismo e anticientificismo militante que muitos tomam como se fosse a sua linha definitória central existem muitos estudos sobre a nova era sobre este aspecto tipo assim, o despertar dos mágicos teve outro que se chamava vingança das feiticeiras, etc. de repente o mundo moderno que parecia totalmente dominado por uma concepção cientificista materialista de repente abre um rombo e começa a aparecer feitiçarias, magias, místicas, etc. este é um ângulo pelo qual se pode examinar o negócio e este aspecto também porém se nós perguntarmos assim quer dizer que o essencial principal da nova era foi o seu anticientificismo o antirracionalismo o antimaterialismo não, não foi por quê? porque os elementos científicos são em seguida incorporados na própria nova era mas ao mesmo tempo ele buscou angariar em seu favor toda sorte de legitimações científicas ampliando assim a autoridade da ciência acadêmica até elevar o estatuto de uma sabedoria superior ou revelação divina você vê em que hoje se tornou a coisa mais normal você colocar problemas de ordem metafísica ou religiosa para quem? para os físicos você pega o Stephen Hawking ou milhares de outros cientistas que estão a toda hora discutindo o problema se Deus existe a imortalidade nos dizem que sim nos dizem que não essa é uma questão que se coloca sobretudo para os físicos mas os físicos não tinham essa autoridade antigamente o que que lhes deu essa autoridade? o que que os transformou de repente em teólogos e profetas? foi a nova era de maneira que ela começa atacando por um lado o cientificismo mas por outro lado dá a classe científica uma autoridade profética e por exemplo pontifícia que antes não tinha então você vê que esse elemento anticientificista ou antimaterialista ele foi um elemento tático usado num certo momento mas ele não define a linha central desse movimento se a relação do movimento com a tradição científica do ocidente é portanto ambígua não há nada de ambíguo no seu empenho de desviar a imaginação das massas do cristianismo para alguma outra coisa ou melhor para uma alucinante infinidade de coisas que hoje passa para o cristianismo ou pelo menos como aceitável do ponto de vista cristão é só você ver o que as coisas com o atual papa diz e você vê como esta ideia dessa dissolução das fronteiras do cristianismo entrou profundamente já pegou a cabeça de um sujeito que foi anoiado papa entre o materialismo do século XIX e o falso despertar espiritual da New Age o antagonismo aparente encobre a unidade profunda de uma destruição em duas etapas que primeiro comprime os seres humanos na terrestrialização absoluta do pensamento como dizia António Gramsci e depois quando a compressão levou massas inteiras ao desespero eles abrem a porta de um simulacro de espiritualidade realizando assim a profecia de Nietzsche só se destrói completamente aquilo que se substitui note que um fenômeno semelhante uma espécie de antecipação de tudo isso acontece no começo do século XIX quando Augusto Conte constata que a Revolução Francesa havia de fato eliminado a antiga ordem e feito uma série de conquistas do ponto de vista da legislação mas que havia esvaziado o mundo de toda a espiritualidade e que o mundo precisava de toda uma nova religião e ele inventa então a sua religião da humanidade o positivismo então podemos dizer que esse positivismo ele foi um antepassado da nova era é claro o positivismo não se espalhou entre as massas com nem um milésimo do poder da nova era mas influenciou muito os intelectuais que logo trataram de absorver o positivismo do Conte dentro da mentalidade científico-materialista ou seja eliminaram do positivismo os seus aspectos cultuais e religiosos que eles pareciam ridículos conservaram apenas aquilo que era compatível com o materialismo cientificista então o positivismo acaba que pretendia ser um substitutivo para a espiritualidade perdida ele se torna mais um elemento antagônico a toda espiritualidade no instante em que se incorpora ao cientificismo materialista se você tomar o livro do Lezek Wolakowski sobre o positivismo você verá que um aspecto religioso que o positivismo tem no seu primeiro instante na obra do Conte desaparece por completo e o positivismo se transforma em mais um elemento fortalecedor da mentalidade científico-materialista e quando se fala hoje em dia positivismo é isso que se tem em mente e o pessoal nem lembra mais um negócio chamado religião da humanidade tempo da humanidade o calendário litúrgico inventado pelo Conte todo esse aspecto é considerado o pessoal varre para baixo o tapete não, isso aí foi no período que o Conte já estava maluco isso aí não é importante mas para o Conte isso era o centro da história então o Conte se vê como fundador de uma nova religião e no entanto toda a filosofia positivista dele é usada acabou sendo usada no fim das contas como mais um motivo para varrer a religião da face da terra mas o mesmo problema com que o Conte se defronta reaparece então aqui nesse período da da nova era vamos dizer assim precisamos de uma nova crença precisamos reencantar o mundo precisamos reabrir uma janela para a espiritualidade etc, etc, etc essa definição negativa pode se acrescentar num esboço de unidade histórica se você perguntar da onde surge a nova era ao longo de toda a história do ocidente cristão uma subcorrente de pensamento mágico ocultista jamais desapareceu por completo despontando aqui e ali manifestações ora mais ora menos camufladas isso quer dizer todo o legado religioso do paganismo ele não desaparece ele continua vivo e eclodindo aqui e ali está certo ou em heresias ou em elementos simbólicos que acabam sendo incorporados pelo imaginário cristão quem descreve isso maravilhosamente é o Friedrich Heer no livro História Intelectual da Europa uma subcorrente de pensamento mágico ocultista jamais desapareceu por completo despontando aqui e ali manifestações ora mais ora menos camufladas que foram ganhando corpo a partir do renascimento até explodir a plena luz do dia no espetáculo mundial da New Age então se você estudar a história das seitas gnósticas elas nunca desapareceram sempre houve centros gnósticos aqui e ali ora mais ora menos camuflados você vê que toda a história das heresias algumas permanecem em estado subterrâneo durante séculos e de repente elas aparecem dominando toda uma região ganhando a adesão de não sei quantos bispos e cardeais etc criando uma rebelião depois desaparecem depois vem outro outro entre esses vários movimentos não existe unidade doutrinal nenhuma isso aí também é um saco de gato o que você vê é a oposição ao cristianismo ou a vontade de reabsorver o cristianismo em doutrinas que existiam antes do cristianismo como o próprio gnosticismo então isso quer dizer que na New Age tudo isso que durante 20 séculos continua existindo sob a forma de correntes subterrâneas como assim um rio subterrâneo que de repente tem um buraquinho aqui outro buraquinho ali e começa a brotar água de repente aquilo tudo se junta e cria um um rio caudaloso que foi a nova era um oceano na verdade e aí you and Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto